Olá, eu sou Kidia Frazão, bolsista do Programa de Recursos Humanos da ANP, e hoje, no segundo workshop do PRH 55.1, irei apresentar o estudo da molhabilidade e da dissoção de tensuativos em rocha calcária, orientado pela professora doutora Patrícia Pimentel. O trabalho é composto pela contextualização, objetivo, metodologia, resultados e referências. Contextualizando, nós podemos inferir que, para aplicar a recuperação avançada de petróleo, existem algumas questões muito importantes, que são as questões econômicas, o próprio beneficiamento do campo petrolífero e, consequentemente, uma melhora no fator de recuperação. Um dos métodos utilizados para a recuperação avançada de petróleo é o método químico, onde existe a injeção de surfactantes, de polímeros, microemulsão, entre outros. No trabalho de hoje, nós iremos estudar a injeção de surfactantes, onde há uma interação entre o fluido injetado e o fluido reservatório, com o objetivo de reduzir a tensão interfacial entre o óleo e a água e, consequentemente, alterar sua molhabilidade. Como no Brasil as atividades exploratórias são, em sua maioria, em rochas carbonáticas, selecionamos um calcário para fazer os testes de molhabilidade. E o objetivo geral deste projeto é estudar a influência da dissolução de tensão ativos aniônicos e cationico, visando alterar a molhabilidade da rocha calcária. De acordo com a metodologia, nós iremos utilizar três tensão ativos. Um do tipo cationico, que é o brometo de cetil-trimetil-amônio, e dois do tipo aniônico, que são extraídos sinteticamente do laboratório a partir de ácidos graxos, que é o láurico e o mirístico. E a rocha será do tipo magnesiana, e esse processo será levado pelo método de banho finito. O processo metodológico se dá a partir do preparo de amostras e soluções. Em seguida, fazemos os ensaios de banho finito, a filtração das amostras, a análise do sobrenadante e, consequentemente, a elaboração de pastilhas e, por fim, a análise da molhabilidade. E, assim, o preparo de amostras e de soluções começa com a solução de KCLE a 2%, para utilizarmos o tensão ativo e fazermos suas soluções. Pesamos os calcários e fazemos a união do tensão ativo com o calcário, levando assim para o ensaio de banho finito, em uma mesa agitadora e, após as 2 horas, ele entra em repouso por 24. E, assim, fazemos a filtração das amostras, onde uma parte das amostras é levada a uma estufa por 24 horas a 60 graus Celsius e a outra parte, que é o sobrenadante, ele é levado ao tensiômetro, onde nós medimos a sua tensão superficial. Com a parte que estava na estufa, nós elaboramos as pastilhas a partir de uma prensa de bancada e fica nesse modelo de corpo de prova. A análise da molhabilidade, ela se dá naquele corpo de prova e é exemplificada pela imagem dada pelo software de análise de ângulo de contato, onde é feito por um goniômetro. Onde a gente pode observar, nessa imagem extraída de Heller 2020, onde o ângulo, ele interfere. Quanto menor o ângulo de contato, maior a molhabilidade, segundo Couto 2021. E, assim, podemos dizer que o ângulo menor que 70 graus, ele é um sólido molhável à água. O ângulo maior que 70 e menor que 110, ele é neutro. E um sólido molhável a óleo é o que possui o ângulo maior que 110. E, assim, vamos aos resultados. Primeiro, realizamos a concentração micelar crítica para identificar qual é a melhor concentração do tensão ativo. Que, nesse caso, foi igual para ambos os tensões ativos. Tanto para o laurato de sódio, como para o miristato de sódio. Onde deu aproximadamente 1,5 e 1,75 gramas por litro de tensão ativo. De acordo com a tensão superficial, ocorreu uma boa dissoção. Como podemos ver aqui, onde a tensão superficial do sobrenadante foi 67,6 e a do filtrado 68,3 do laurico. Do miristato de sódio, podemos dizer que foi exatamente igual. E dizemos que ele teve uma boa dissoção porque ele se aproximou ao valor de referência, que é o valor da água. Que, nesse caso, é 72,4. E, para as futuras etapas, nós pretendemos avaliar as variáveis de processo para o tensão ativo. Que são o tempo ótimo, a concentração ótima. E, posteriormente, faremos a análise e a comparação da melhor dessoção do tensão ativo. E, por fim, realizaremos os ensaios de molhabilidade nos copos de prova. As referências utilizadas para a apresentação de hoje são Couto, 2021, e Frazão, entre outros, 2020. Agradeço aqui ao PRH, que é o Programa de Recursos Humanos da ANP, com a gestão da FINEP. Agradeço ao FESA, ao próprio Programa de Recursos Humanos, e este trabalho tem como realização a professora doutora Patrícia Pimentel, a professora doutora Vanessa Cristina Santana, da UFRN, ao professor Dan Milson, que é o professor colaborador da UFESA. E agradeço pela atenção de todos. Estes são os meus contatos para quaisquer dúvida, seja pelo LinkedIn ou pelo e-mail. Muito obrigada.